Hoje a gente começa aqui no Borough Market, mas tá muito, muito, muito frio. E aí minha mão tá congelando aqui, eu tô congelando, e é isso aí, gente. Não tem muito o que falar, porque eu preciso não esquentar aqui. E aí Não tem muito o que falar, porque eu preciso não esquentar aqui. Não tem muito o que falar. Agora a gente vai entrar na Harrods. Harrods. Vamos fazer algumas confinhas. 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 Vamos fazer tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri